E assim hoje vamos começar com esse boletim e podemos ver que com base nas condições da semana, condições meteorológicas da semana anterior, em relação à radiação solar nós tivemos pouca nebulosidade, ou melhor, na maior parte do território, ou melhor, alguma nebulosidade afetou só o litoral norte e centro e isso permitiu que fossem cobertas cerca de 177% das necessidades de uma habitação média, por exemplo, para o distrito de Lisboa em termos de eletricidade, ou seja, as necessidades de uma habitação média e ainda 77% das necessidades de uma habitação vizinha. Quanto ao aquecimento das águas, foi coberto também as necessidades de uma habitação média para Lisboa, atingiu-se os 100%. Em relação ao vento, o vento, durante a semana tivemos um vento a superar moderado e por vezes mesmo forte, principalmente no litoral e nas terras altas, o que permitiu, e isto são dados reais, o que permitiu que se fosse fornecida energia em termos de eletricidade a 2.562.000 habitações no continente. Ou seja, isto corresponde a cerca de metade das habitações que existem no continente. Portanto, é esta a informação que iremos fornecer todas as segundas-feiras. É o botim das energias renováveis da responsabilidade da Associação Portuguesa das Energias Renováveis. Tereza, vamos então voltar a falar mais à frente neste Bom Dia Portugal e tal como referiste a partir de hoje e todas as segundas-feiras a esta hora, vamos então ter esta novidade, este botim das energias renováveis. Vamos tentar perceber o comportamento das energias renováveis e neste primeiro programa. Interessa por isso falar também com o responsável deste projeto, o Presidente da Associação de Energias Renováveis, o nosso convidado hoje em estúdio, António Sada Costa. Muito bom dia. Começo por lhe perguntar para que servem estas medições. Olha, antes de responder, deixe-me agradecer todo o suporte que recebemos da Instituto de Metrologia e da Televisão para este projeto. Nós pretendemos com este botim mostrar aos portugueses a importância que têm as energias renováveis no nosso país. Escolhemos estes dois indicadores, o sol e o vento, porque estão diretamente ligados à meteorologia. Isto baseia-se em dados reais. No caso da eólica, da eticidade de origem eólica, tem por base a base de dados sempre atualizada das redes energéticas nacionais, da REN, e no lado do sol, com observações, medidas durante a semana anterior, aliás isto é atualizado todos os dias, nas 18 capitais de distrito. E depois converte-se esses valores naquilo que se uma pessoa tivesse instalado em sua casa um painel solar para aquecimento de águas sanitárias. Eu, por exemplo, posso referir que, na minha casa em Lisboa, desde meados de abril até finais de outubro, não gastamos um cêntimo em aquecimento das águas sanitárias para a família de quatro pessoas a tomar banhos diários, mais de que um por pessoa. E as pessoas têm que perceber que isto das energias renováveis não é uma fantasia, é uma realidade e que elas estão aí para nós aproveitarmos. Mas os portugueses são cada vez mais a aderir a estas energias? Estão a aderir porque já perceberam que o custo do sol, depois de se fazer o primeiro investimento, é nulo. E acabámos de ouvir, na peça introdutória deste noticiário, que hoje os combustíveis fósseis subiram 3 cêntimos. Ah, é possível quantificar a poupança que os portugueses podem ter utilizando as energias renováveis? É, é. Eu posso lhe dizer, pessoalmente eu posso lhe dizer que em minha casa consigo poupar qualquer coisa na casa dos 250 a 300 euros só no aquecimento de águas sanitárias por ano. Portanto, estes valores conseguem-se através das tais medições que são feitas pela Ré. Exatamente, exatamente. E já há empresas que quando instalam os equipamentos fornecem as economias para cada caso. O facto de terem sido cortados os benefícios fiscais pode ou não hipotocar a evolução neste campo? Pode, porque todos os incentivos ajudam, não é? E o que é que acontece é que eu julgo que os portugueses percebem-se que mesmo sem esses benefícios estão a contribuir. E hoje em dia as pessoas também têm uma noção da chamada pegada ecológica e começam a ter consciência que queremos encolher a nossa pegada. E é também um benefício que se terá a longo prazo. Exatamente. Agradeço a sua presença neste Bom Dia, Portugal. Muito obrigado. Avanzamos com a atualidade desportiva. Agradeço a sua presença neste Bom Dia, Portugal. Agradeço a sua presença neste Bom Dia, Portugal. Agradeço a sua presença no rato. Obrigado.